Bom dia a todos, Roberto Atlus, CEO da Om Research, mais um Wake Up Call. Hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, os mercados futuros americanos estão recuperando depois do tombo de ontem, houve um certo, pode falar, pânico, depois que foi confirmado o primeiro caso da variante Omicron nos Estados Unidos, o S&P perdeu mais de 2% da máxima, assim como todos os outros índices também, agora a gente recupera parte dessas perdas, o mercado sobe em futuros quase 1% nos Estados Unidos e as bolsas na Europa, que chegaram a estar caindo mais de 1,5%, estão caindo agora menos de 1%, lembrando que elas subiram forte ontem e não pegaram essa deterioração que teve nos Estados Unidos. Bom, se você quiser olhar o ângulo mais otimista, muita gente acha que essa variante Omicron pode estar significando o começo do fim da pandemia, por quê? Fazendo paralelo com outras epidemias, à medida que o vírus vai ficando mais contagioso, ele fica menos letal também, esse parece ser o caso até agora. Então, enfim, vamos observar. Queria lembrar que hoje a gente tem o terceiro dia da nossa conferência Global Insights, tem dois painéis excelentes, o primeiro dele às 11 da manhã, onde a gente vai ter o Gilberto Cardoso, que é um analista de minério de ferro, que previu, enfim, a queda de 200 para 100 dólares no minério de ferro, o Martin Tissier, que fala bastante sobre o call de urânio, e também o Ricardo Fernandes, que tem recomendações em SQM e outras mineradoras que são play em lítio. E depois, às 16h30, a gente tem duas estrelas, que são o Barry Knapp e o Jay Pellosky, dois estrategistas globais que vão falar aí da visão deles para 2022. Então, realmente, você não pode perder hoje, são dois painéis excelentes que vão ajudar você a tomar decisão e investir melhor em 2022. Bom dia a todos, bons negócios!